O tema de hoje é essencial, você consegue saber o que é essencial. Se você fizer essa pergunta para você agora de bate pronto, o que é essencial para você? Eu saberia, digamos assim, responder e será que essa resposta de alguma forma seria assertiva ou daria conta realmente da minha real necessidade, do que é essencial? Então, quando eu era um bebê, o essencial para mim seria o colo de uma mãe e o leite materno. Hoje, o que é o essencial para mim? Então, saber o que é essencial, será que eu conseguiria dar conta da minha juventude, da minha velhice, entendeu? Dos meus estados de saúde, dos meus estados de doença. Então, em termos objetivos, a gente começa a perceber que isso aí é um arquivo dinâmico, ou seja, uma coisa que vai sempre se atualizando à medida que a gente vai se desenvolvendo. A palavra essencial, como adjetivo, ela diz respeito àquilo que é importante, o necessário, que não pode ser negligenciado, o que é essencial nesse sentido. Como substantivo também, eu transito um pouco nesse significado. E aí, dentro desse sentido, você pode ver, por exemplo, que as empresas, nesse ponto de imagem, por exemplo, elas não negligenciam. Nos anos que eu trabalhei com publicidade, a gente fazia sempre, percebia sempre esse trabalho, que as empresas precisam ter uma identidade, uma identidade corporativa e uma identidade também de marca para fora. Então, contratam as consultorias para definir aquilo que é essencial da marca, ou seja, qual é o ponto que é que ele diferencia. Então, estimulam perguntas do tipo, se você saísse do mundo, se você existe, se você parasse de existir, que falta você faria? Então, para ver a essência dessa marca, no caso, dessa proposta. Aí, nesse sentido, as empresas não negligenciam esse ponto de vista do essencial. Agora, eu trago para a gente, será que a gente está com esse conceito em dia? Aí, mais uma vez, vem a pergunta de bate-pronto. Será que eu sei o que hoje, para mim, nesse momento, é o essencial? Então, esse exercício que as empresas fazem, essa atividade, não é simplesmente um capricho. De forma objetiva, é um facilitador de tomadas de decisão. Ou seja, na hora que eu sei o que é essencial e o que não é, eu consigo tomar, ter uma dinâmica no meu processo decisório mais fácil. E, de alguma forma, na minha gestão, tanto pessoal quanto uma gestão empresarial, por exemplo, eu, vai ficar mais difícil eu negligenciar pontos que são importantes. Segurança do trabalho, paguei tanto como técnico na escola técnica, quanto como no meu curso de engenharia na Paulinha, a gente tinha uma disciplina que era segurança do trabalho. Então, a gente via sempre que o acidente nunca acontecia na hora. Ele sempre era uma coisa silenciosa que, no momento do acidente, era exatamente o que era relativo no corpo físico à emergência do sintoma. E todo acidente, ele tinha três pilares, que eram imperícia, imprudência e negligência. Essas são as três palavrinhas. Imperícia é a dificuldade na capacidade de perceber. Ou seja, se eu vou dirigir um carro que eu não tenho muita habilidade e faço uma manobra que eu via que não tinha, não tinha perícia para isso, então, acontece o acidente. Da mesma forma, a imprudência é eu exagerar, esticar demais a corda nesse sentido, e a negligência é eu não observar certos aspectos. Então, da mesma forma que o acidente é como se fosse para uma fábrica, quando toca a sirene, na verdade, aquele acidente não aconteceu naquele momento. Aquele acidente ali aconteceu, na verdade, aquele acidente é o estopim, a culminância de um processo silencioso, que, por alguma negligência, ou imprudência, ou imperícia, não foi percebido, não foi tomado providência e aquilo ali aconteceu. Agora, pergunto, por exemplo, na vida da gente. Será que a gente está negligenciando alguma coisa? O que é que está sendo negligenciado agora, por exemplo? Entendeu? Então, para pegar um conceito da Gestalt, por exemplo, será que eu consigo definir, por exemplo, na minha rotina, no meu dia, no meu trabalho, o que é figura, o que é fundo, por exemplo, o que é fim e o que é meio? Isso, por exemplo, já é um dos exercícios interessantes. Você saber qual é o ponto principal, que é figura, que é o mais importante, que é a condição, que é meio. O que é, porque parece solto a pergunta, figura fundo, conceito, mas, assim, por exemplo, nesse sentido, a gente pode, só para trazer de novo a prática da tomada de decisão, por exemplo, nesse sentido, podemos perguntar, você trabalha para quê ou para quem? Para quem você trabalha? Para quem você dedica suas horas? A grana que você recebe? Foi para quê? Vai para quem? Então, essa consciência do que é fim, o que é meio, por exemplo, vamos supor, se eu não tiver muito claro para que eu trabalho, por exemplo, por que eu trabalho, para que eu me alimento, para que eu me relaciono, no meu relacionamento, o que é figura, o que realmente é fundo. Então, por exemplo, sem esse treino de olhar, eu posso ficar imperito, por exemplo, e negligenciar o fator mais importante. Isso aí a gente pode multiplicar para vários pontos, o que é na minha saúde, o que é figura, o que é fundo. Nas minhas farras, nas minhas angústias, por exemplo, o que é figura, o que é fundo. É esse treino, dessa perícia no olhar, que é importante, esse exercício de consciência do que é essencial, para evitar a negligência de certos aspectos. Por exemplo, nesse sentido, a gente pode funcionar como uma bússola que está com estrutura perfeitamente ok, é perfeita, mas a haste que gira e aponta para o norte, ela está sem seta e sem rabeta. Ou seja, é uma bússola perfeita, mas assim, eu não sei se é norte ou se é sul. Se eu estou remando para o lado certo ou se eu estou me distanciando da coisa. É esse exercício de ponto de vista. Então, é esse treino do que é figura, do que é fundo, e também para não se perder nessa semiótica das coisas. Semiótica, eu falo do conceito... Nossa consciência funciona, na verdade, os computadores, os processadores de dados, eles funcionam muito semelhante a como nós processamos os dados. Nós que criamos o sistema, então tendemos a repetir esse padrão de funcionamento. Então, alguns algoritmos funcionam bem, não porque os humanos imitam ele, porque eles imitam. Então, tem essa afinidade. Então, se for pegar, por exemplo, no exercício de ver o que é norte, o que é sul, ou da semiótica dessa coisa aí. Então, muitas vezes quando eu chego em casa, eu digo, posso dizer, por exemplo, esqueci uma sacola no carro. Essa sacola condensa uma série de informações. Essa sacola pode ser compras, essa sacola pode ser vestuário, compra para roupa, pode ser um alimento, pode ser qualquer coisa. Para eu processar um maior volume de informações, eu acabo condensando uma sacola de tecido que contém X, 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 determinados itens e por aí vai, pará, pará, pará. Eu resumo tudo isso como sacola. Para fluir minha comunicação, é interessante essa redução. Da mesma forma que para você transportar dados de um dispositivo para outro, a gente usa os compactadores, os zips, aquele negocinho que é chato. Para quem é um pouco mais antigo, é o ARJ, ARJ. Você botava para compactar. Como é o princípio desses programas? Eles pegam, por exemplo, coisas que se repetem, cadeias, estruturas, repetições repetidas, assim dizendo, e trocam aquilo ali por um sim, um caractere. E aí, ou seja, por exemplo, o João, João, Grandão, e mais outro um aí, sei lá, João, Grandão, Furão. Então, tem o outil repetido três vezes. Então, eu troco nove caracteres, inclui o til, inclusive eu pego já um doze, por três, porque eu posso trocar o outil por um símbolozinho qualquer. Isso, para o fluxo dos dados, é interessante, mas para eu saber o que é que tem naquele arquivo, eu tenho que descompactar. Então, para saber o que realmente, para tomar a decisão, se eu volto e pego as coisas, ou eu continuo aqui e sigo, eu tenho que saber o que é as coisas que estão no carro. Então, eu tenho que abrir isso, as coisas são. Se for um alimento refrigerado, eu tenho que pegar agora. Se for um tênis que eu só vou usar amanhã, eu não tenho previsão de usar, eu posso deixar lá. Entendeu? Então, é esse deboliar das coisas. Ah, meu trabalho. Meu trabalho. O que é meu trabalho? Para o fluxo do dia a dia, é interessante eu conduzir. Ah, eu sou engenheiro, sou advogado, sou arquiteto, sou psicólogo, sou psiquiatra, sou médico para trabalhar, sou isso. Mas isso, eu não posso confundir que isso me defina, de uma certa forma, que eu confunda, nesse ponto, o que é essencial para a profissão, ou para o cargo, ou para a cadeira que eu estou sentando no momento, ou o que é essencial realmente para a pessoa que está sentada naquela cadeira. Então, é essa semiótica da coisa que eu me confundo. Eu pego uma parte e posso interpolar para o tudo. Mas isso pode dar um grande engano. Eu posso pegar uma parte que, digamos assim, não representa. Esse todo com mosaico. Então, esse debulhar, a gente já falou aqui de perceber o que é figura, o que é fundo, o que é meio, o que é fim, e na coisa em si, para não me desbussolar, ou seja, pelo contrário, não me levar, não me sabotar na coisa. E agora, nesse sentido, é não se distrair ou não ficar preso nessa semiótica das coisas. A gente tem que ter o exercício de debulhar a coisa, como se as palavras fossem um hiperlink, e a gente vai entrando nas wikipedia, wikipedia da coisa, e vai entendendo o que é trabalho, o que é ser pai, o ser companheiro, o ser profissional. Então, a gente, de alguma forma, na nossa cultura, que somos muito cognitivos, muito intelectualizados, isso de algum século para cá, então estamos aprendendo, digamos assim, isso, a gente tem o pensar como uma função superior, então, muitas vezes, a gente se identifica com esse pensamento. E isso, de alguma forma, pode aumentar a minha imperícia em perceber o que é o mais importante, e o que é ser sólido. Porque, veja, na hora que eu defino, eu tenho consciência do que é essencial, instantaneamente eu crio o que não é essencial. Então, na hora que eu tenho consciência do que me é útil, eu já gerei os arquivos das coisas que não me são úteis. que é úteis, que não tem utilidade. Então, é esse exercício do que realmente, do que é supérfluo, do que é necessário. É importante a gente ter essa consciência. Então, a consciência da figura fundo, e essa consciência de não se prender nessa semiótica das coisas, para não curvar essa percepção do essencial. Quanto mais afiado a gente tiver essa capacidade de perceber, essa perícia, digamos assim, mais habilidade a gente tem instantaneamente, como, por exemplo, lá que tem um dilema do assalto. O cara está com a bolsa lá e vê um ladrão e puxa, e instintivamente, muitas vezes, a gente reage ao assalto. Se fosse racionalmente, aquela bolsa, às vezes, não valia nada. Não tinha nada ali, mas pelo instinto. Entendeu? Então, a quem eu vou me inclinar? Como os irmãos Caramazó, de Rostoiévski, que faz um conto de Cristo no deserto, e na hora que ele vai transformar, transforma pedra em pão, e assim, para quem você vai se inclinar? Para quem você está se inclinando? Entendeu? Na hora dos meus dias, na minha vida, eu estou me inclinando para quê? Essa inclinação, Kant poderia chamar de simpatia. Nós somos simpáticos, nós inclinamos para uma coisa. Nós somos antipáticos, nós declinamos alguma coisa. Os mamíferos, nós mamíferos vertebrados também, temos essa capacidade. Porém, se eu me distancio daquilo que me é verdadeiramente essencial, eu posso também contribuir com essa falta de perícia, aumentar a minha imprudência e a minha negligência em relação a quê? É importante ter contraste. A consciência vem do contraste. Já falei algumas vezes aqui, para a gente que está vendo a dividição do meu rosto, existe contraste aqui do preto com o branco, a mudura do quadro. E a imagem lá, porque existem esses contrastes. Na hora que eu aumento muito o brilho, na hora que eu reduzo muito o brilho, o que acontece? O contraste entre as cores, ele reduz. Então, dificulta essa definição. Por isso que é importante ter contato com os contrastes. Por isso que inconscientemente, na vida, o nosso inconsciente, como eu disse assim, nos coloca em algumas situações em que percebemos a sombra, exatamente. Opa, ou a luz. Só consigo dar conta da luz quando eu percebo a sombra. Então, nesse sentido, eu tenho que, ter um bom repertório daquilo que é verdadeiramente essencial. Ter contato com isso. Então, essa prática vai me fazer, por exemplo, que eu percebo que verdadeiramente me traz felicidade, que simplesmente me traz um momento de felicidade, mas num saldo coletivo. Aquilo ali me faz uma confusão. é importante saber o que é esse exercício, o que me representa, o que sou eu e o que não sou eu. Se fosse na psique, seria o que é self, o que é não self. Agora, se eu trouxer para a imunidade, é o que eu saber o que são fragmentos de DNA que são meus e que são fragmentos de DNA que não são meus. Então, imagina o nosso corpo ter um sistema imunológico. O sistema imunológico tem algo de células. Uma delas, por exemplo, são macrófagos, são células que dão conta de outras células, comem outras células. Então, quando o vírus, por exemplo, entra, um corpo estranho, um bactéria, um vírus, entra no nosso organismo, quando esse sistema imunológico está ativo, ele está, digamos assim, ele está, praticou muito bem o que ele sabe o que é figura fundo, o que é self, o que é não self, ele sabe muito bem, pratica exercício, exercita o que é essencial, o que caracteriza aquilo. O que é essencial é o que faz daquilo, aquilo. O óleo essencial de tal, é o que é tal, é só a essência daquilo. Ele pode ter muitos outros, mas aquele é a essência dele. Qual é a essência de fulano? Qual é a essência de cicrano? É aquilo que faz dele, ele. Então, essa é a característica principal. Então, o nosso organismo é importantíssimo, nós termos, lógico, ter clareza do que é self, o que é não self. Ou seja, o que faz de mim, eu. Um prazo meio estranho, né? Mas eu acho que está certa. Mas é o que faz de mim, eu. É o que faz de você, você. Se perguntar, o que é que faz de você, você? As empresas perguntam. Você se pergunta, o que é que me faz? O que é essencial? Se eu estivesse aqui hoje, agora, e tirasse todas as pessoas que eu conheço, todas, 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 todo o registro, o impasse, a internet, tudo, você vai começar de novo, como se fosse um reset, um intercâmbio no mesmo planeta. Você seguiria a mesma vida, você iria para o mesmo lugar, você estaria casado com a mesma pessoa, você compraria o mesmo carro, você usaria a mesma roupa. Então, a gente é muito influenciado. Ainda. Mas, assim, a questão não é influência. A questão é se eu tenho clareza o que é self, o que é não self. Porque, na hora que minha imunidade não tem clareza do que é self, o que é não self, ela desequilibra para um dos dois lados. Ou ela fica hiperativa, dentro do processo, por exemplo, de alergia, que eu fico esquentando mais do que precisa, ou, de forma mais grave, até uma doença autoimune. Eu começo a atacar minhas próprias células. É como se o cidadão fosse atacado. A gente entra nesse processo. Da mesma forma, do outro lado, se ela desequilibra para o outro lado, se ela não souber direito o que é ela, então ela não ataca, está sem força. Entendeu? Então, ela fica vulnerável a um agente estranho, não tem força, não se mobiliza, não consegue se mobilizar, não consegue dar conta e sucumbe àquele ponto. É importante saber se, por exemplo, na minha consciência, a minha imunidade de consciência está em guia. É importante saber se o medo que eu sinto agora... Vamos fazer assim, vamos ficar nessa cena... Medo de quê? Sinto ele. Porque, muitas vezes, eu estou angustiado. O que é essa angústia? Vamos elaborar. Muitas vezes, esse processo, você chega a coisa essencial, é a essência do ponto. E, muitas vezes, a gente confunde. A gente se sente mal um pouco à tarde, acha que foi o almoço, mas, às vezes, é o café da manhã. Então, aqui no Ocidente, a gente divide causa e efeito. E, no Oriente, eles têm uma visão mais integral, ou seja, causa e efeito é integrada. Então, é mais difícil confundir causa e efeito com uma coisa só. Então, já treina isso, o que é André, o que não é André. A gente não, a gente tem uma causa, tem um efeito. Então, a gente pode... A gente fala assim, uma das piores confusões da razão é confundir causas com efeitos. Ou seja, não é porque uma coisa acontece depois da outra que essa coisa que aconteceu depois é a consequência da primeira. Não. Existem consequências cruzadas. Da mesma forma como o acidente, como sintoma. Não é porque choveu, é porque foi negligenciado a manutenção do setor. Não é porque choveu, é porque foi negligenciada a manutenção do telhado. Entendeu? Então, é esse o ponto. Qual é a coisa em si? Isso aí já vai dizer... Não é o outro. É eu que dou relevância a que o outro faz. Eu sou figura, o outro é fundo. Na hora que eu digo, ah, você acabou com a minha vida, o outro é figura, você é fundo. Então, coloque-se como figura, como fundo. Dessa forma vai ser mais fácil você perceber, treinar essa perícia do que realmente é essencial. Então, é esse reconhecer, exercita esse auto-reconhecimento. Observe-se. Nós somos os únicos vertebrados, por exemplo, que conseguimos dar conta dessa situação, conta dessa situação para vocês. Imagina que você está na praia, está no Praia dos Carleiros, ali num dia lindo, naquele pontal ali, natureza belíssima. Você está na beira da praia, na praia pertinho do mar, na beira do mar, na areia. Aí você pega o celular, esse seu celular está projetando uma imagem captada por uma câmera que está acoplada em um drone que está em cima de você. Ou seja, você está com o celular na mão, vendo você com o celular na mão. Imagine agora que o drone vai subindo e você vai se vendo lá ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho e a praia aumentando, o horizonte aumentando. Você nem se perde no drone nem se perde em você. Nós somos os únicos seres que podemos ter essa consciência. Ou seja, nós somos os únicos que nos percebemos na cena. Por exemplo, se você estiver vendo aquela cena e ver que um veículo vem se aproximando, você não vai ficar continuar observando, você vai olhar para o lado. Porque você vê, você tem a visão do cara da praia e você tem a visão do drone que vê o cara da praia. Você trabalha, você é o cara que trabalha, mas você também pode ser o cara que vê você trabalhando. Você é o cara que acorda. Você também pode ser o cara que vê você acordando. Você é o cara que ficou na cama com preguiça porque não foi fazer atividade física, porque estava um pouquinho do lado. Mas você também é o cara que vê o cara que ficou na cama com preguiça porque amanheceu no lado. nós somos os atores e os diretores de sempre. Dessa mesma forma, o ator não pode confundir com o personagem e eu tenho que ter a visão ampla da direção. São essas práticas, o exercício dessa consciência que faz com que a gente consiga facilita, melhora a minha perícia em ter consciência do que é realmente essencial na minha vida. Vou propor, por exemplo, exercícios para vocês hoje. Vocês podem começar brincando. Por exemplo, onde você está agora? Se você estiver no seu quarto, dá um giro aí, dá um rolé com oito, um olhar, e ver o que realmente ali é essencial. O que precisa estar aqui, o que não precisa estar aqui. Eu me lembro que pelo menos nos anos 90, o sistema de qualidade tinha Kanban, o metrô de Toyota, então a gente 5S, entendeu? TPM, totalmente, os produtos. Então a gente via, fazia sempre os exercícios constantes, na sua mesa, o que é que precisa estar aqui, o que é que você usa todo dia, o que é que você usa semanalmente, o que é que você precisa eventualmente. Então por isso que tem armário, gaveta e mesa. A mesa que eu uso agora, estou usando agora, a gaveta que eu uso com frequência, preciso sempre. E o armário é ali o que eu eventualmente preciso, ainda tem o arquivo morto, são coisas que eu precisei, mas pode ser que eu não precise, e de repente, se isso vale a pena, está tão próximo de mim. Então não é esse exercício que é essencial na sua vida. O que é que precisa ficar na mesa, o que é que precisa na gaveta, o que é que precisa ficar no armário, o que é que nem precisa estar lá mais. Faça esse exercício na pasta, na bolsa, na sua refeição, pode continuar comendo, mas tenha consciência do que realmente é essencial. É esse o ponto. Aí você pode começar a fazer, por exemplo, com o desktop do seu computador, com a área de trabalho do seu celular, quais são os aplicativos que realmente precisam aqui. Então a gente pode ver o bacana do sistema nervoso central, porque ele é central. Então quando eu trabalho em um ponto, eu consigo reverberar se eu der consciência para todos os outros. É assim nessa base, reduzindo aqui de forma simplística, que a cognitivo comportamental também trabalha. Você pega um ponto e vê qual é a crença central que sustenta todo aquele ponto. Na hora que eu dissolvo uma central, eu acabo com todos os outros. Então é esse. Na hora que eu vejo, consigo perceber o que é essencial num detalhe, eu fico mais calibrado, fico mais hábil, fico mais malhado, treinado, entendeu? Perito em perceber o que é na minha vida. Agora se eu não pratico, poxa, no meu dia o que foi essencial hoje, esse exercício da coisa fica difícil. Bom, gente, hoje foi basicamente isso, falar do essencial, fazer aquele o apanhado geral. Realmente é uma coisa que a gente precisa estar preparado, é uma consciência que a gente está em vigília constante, o que é essencial e o que não é essencial. entender que isso é um processo dinâmico e a cada vez, com o passar do tempo, por exemplo, agora nessa pandemia temos outras coisas, surgiu um novo essencial. O que será? Surgiram novos essenciais, novas coisas que não podem faltar. e ter essa consciência, na verdade, manter a ativa é simplesmente um facilitador de tomada de decisão, ou seja, uma coisa que eu possa, decisões rápidas, que eu posso, isso aqui vale o que vale, isso aqui tem valor, isso aqui não tem. E aí a gente passeou por alguns conceitos que nos ajudam a identificar o essencial do não essencial, porque na hora que eu vejo que eu tenho essa consciência do essencial, também crio o não essencial e vice-versa. Eu vejo que não é essencial, começo a ter mais clareza no que realmente é essencial. E aí viu que assim como os acidentes na engenharia de segurança do trabalho, os sintomas, as crises da nossa vida, muitas vezes, não, eles surgiram provavelmente silenciosamente há muito tempo por uma negligência ou imperícia ou imprudência nossa. Então, na hora que o essencial é o que não pode ser negligenciado, nós não podemos negligenciar essa consciência do que é essencial. Por isso, temos que praticá-la com frequência. E eu posso ter essa consciência, não é para ficar chato também, um paranoia, o que é essencial, o que não é. Não, não, não. Não precisa também tomar disciplina, é só o exercício, o exercício da coisa, para não ficar também tão distante. Também visitar coisas que eu já percebia como essencial, começar a ter consciência, a se aproximar, o que realmente me faz feliz, porque se eu não tiver a consciência do que realmente faz feliz e o que realmente me faz infeliz, eu posso estar com uma bússola perfeita, mas sem saber o que é norte, o que é sul. Então, gente, é isso, pratiquem aí o conceito de figura fundo, percebam a semiótica das coisas, é importante para o fluxo, mas ela precisa, na hora da tomada de decisão, a gente precisa detalhar, precisa abrir as coisas para ver o que realmente é necessário. Certo? Agradeço a vocês mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham gostado, quem gostou, compartilha, fazendo agora a solicitação do YouTube, porque gostaria também de fazer essas lives também no YouTube, mas só que o YouTube só faz ao vivo acima de mil inscritos, então quem visitar a minha página, tiver afim, pode se inscrever lá, essa campanha de inscreva na minha página, é interessante, que nunca imaginei que o YouTube, eu me lembro que quando eu vi o YouTube, eu disse, não, isso aqui é um conteúdo, mas assim, não vai ter a mesma dinâmica de rede social e é engraçado como está tendo. Bom, é isso aí, vou colocar depois esse conteúdo lá e já tem alguns outros, finitude, incerteza e outros lá. Agradecer a vocês, obrigado, e é isso, até próxima semana, próxima quinta, às 5 da tarde, espero que vocês treinem aí nessa folhinha de papel o que é essencial, o que não é, o que é que vale a pena, o que é que não vale, para a gente ter mais clareza nessa forma de viver. Isso, de alguma forma, afeta até a minha imunidade, mas de forma positiva, quando eu tenho essa clareza, quando eu sei o que eu quero. É muito mais difícil eu entrar em coerência e em rascadas, tá bom? Obrigado, aquele abraço, até semana que vem. Aleluia. Aleluia. Legenda Adriana Zanotto